O som da vida. Sensações inéditas graças a tecnologia. É com o aparelho de ultrassom que Patrícia deixou apenas de sentir para ver e ouvir o filho. Bruno também está experimentando as novidades da vida moderna. E reage. Nós usamos o estímulo sonoro para medir se o feto está ouvindo, se ele está processando aquela mensagem de alerta e se com isso ele está respondendo. Ele responde normalmente de duas formas. Com o aumento da movimentação dele, ele se movimenta mais dentro do útero e ele aumenta a frequência cardíaca dele. Se na barriga eles já respondem aos estímulos, depois do nascimento os pais continuam tentando provocar reações dos bebês através da audição. E quanto mais jovem a criança, maiores são as chances dela ter maior neuroplacidade. E todo mundo tem uma história para contar. A minha filha, ela tem 10 anos, né? E já faz uns dois anos que ela dá aula particular para o vô e a avó. Para quem ainda espera, já nem resta muita dúvida sobre como será o futuro. Com computador, com videogame, eu não sei se o Bruno também vai ser assim. Eu acho que sim. E amanhã você vai ver histórias de crianças que nos primeiros anos de vida já usam o computador, entre outros aparelhos. E o que dizem os especialistas? Sua tarde hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você. A noite de outras informações no RBS Notícias. Uma boa tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri